Olá pessoal, aqui é o Maricoste e estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon Scarlet, maldinha. Eu estou... Onde? Na Naranja Academy. Espera aí. Ah, eu vim parar aqui, já sei. Por causa da catacina que tivemos... No último episódio, não é? Porque foi lá que eu acabei. Bem, um paradoxo surreal, o que aconteceu no último episódio. Porque descobrimos que a professora Sada escreveu sobre uma viagem no tempo e nós presenciámos essa viagem no tempo porque essa viagem no tempo foi... Para tirar informações comigo. Já viram o paradoxo que isso cria? Porque qual é que é a timeline original? Estão a perceber? Bem, posto isso de parte, hoje vamos tentar vir até o terrário, só que eu não quero vir até o terrário-me, terrário-me já. Eu quero vir primeiro até a entrance porque eu vou começar a juntar aqueles candiesinhos, aqueles treats, não é? Para capturar os lendários. Tem que ser, não é malta? E os primeiros são artículos, hábitos de Moltres. Deixem-me só falar com este maluco aqui. Ok. Só mais uma quest. Não, 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 não. Tá. Bem, vamos lá fazer quests, então vamos até o terrário-me, vamos explorar o terrário-me. Porque o terrário-me é incrível. E vamos explorar, tem que ser, não é? Bem. Quando o jogo quiser, claro. Muito obrigado. Pronto. Ora, no último episódio, uma das coisas que também ficou podre foi o áudio, certo? Pá, eu estava com um módulo diferente no microfone. Pronto, agora já estou com o módulo certo. Em princípio, já não tenho aqueles breaks. Não é que estivesse mau, mas estava diferente. Estava, tipo, estava um bocado mau. Estava. Na verdade, estava. Muito bem. Vamos até o terrário-me, porque o terrário-me é muito fixe e temos que capturar aqui. Can't just one fire type. Tirar uma foto de um pokémon a voar. E fazer um TM. Como é que se faz um TM aqui? Vamos tentar fazer um TM. Isto é o quê? I'd like to buy. Ah, dá para comprar poké-bolas aqui. Top. E como é que eu faço TM aqui? Aqui não dá. Deve ser na Central Plaza, né? Enquanto isso, não consigo tirar uma foto... De um pokémon a voar. De um pokémon a voar. Deve ser pegar um tipo de fogo. Vamos tentar run aqui. Deve ser um tipo de fogo, um pokémon a voar. Isto conta? Não sei se conta. Já, conta. Boa. Muito bem. Pronto. Um fire time e um defeat dash na Autobattle. Um fire time aqui. Normal fire, não é? Não sei se eu tenho que fazer. Vem. Come on. Come on. Boa. Bem, eu só preciso fazer 11. Com esses também. Pronto, já fiz duas. Pronto, que lia o conto, exatamente. E... Boa. Olha aí, a Pokédex é preencher. Give your pokémon a nice washing. What the fuck? Tá, rush aí daqui. Travel 500 yards. Bueno, o que é que tem aqui? Olha, é um dearling, mano. Nem o vi, velho. Bem, a ideia aqui vai ser completar, obviamente, a Pokédex da Blueberry Academy, porque... Tinha aí coisas interessantes, não é? Tem ali a coisa que me vai dar alguma coisa. Não sei o que é que ela quer. Pronto, tenho que viajar. Vai lá andar de yards. Se eu pudiera já fazer... O que... O que... O... O... O que eu devia... O rabo se cair aqui. É derrotar... O que eu estou aqui? Matar aqui os little leos todos. Matar mano, não, matar não, coitadinhos. Derrotar. Isso Eu acho que com este 9 Por que os olhos estão sempre atrás de mim Cosa de get away Não estou a perceber essa Não é run Isso Volta Minha labriss Pronto, exatamente Calma Eu catch 1 ghost Ok, 1 ghost type 1 ghost type Ok, vamos encontrar 1 ghost type agora Aqui está Divide 10 outra vez Dá volta 1 2 3 4 5 Oh filho de uma mãe Veja o que fazer Fogo Veja o que fazer 3 Estava a aparecer a mim Estamos só a aparecer Pronto Tá Bem Já está Ai não É agora em travel outra vez 500 Vamos tentar apanhar um tipo de fantasma Não sei o ano mas vamos É o primeiro que apareceu Não ter apanhado aquele item foi mentira Como é que eu faço isto Give a Pokémon a nice washing Ah deve ser com o piquenique não é Já com a certeza que é com o piquenique Cheguei a central plaza Ah não isto é o sítio do furo Do combate de elite Run Eia velho Mano que farm absurdo Defeat 10 Em autobato Outra vez Aquilo é um menino Com o fulabio Mano lindo Que ficha Que top Não veja tipo de fantasma aqui Onde é que eles poderão estar O que é aquilo ali Por acaso eu me consigo Quero saber o que é aquilo Kenyan biome Kenyan biome Experience candy Charmstone cavern Ele não salva aqui Só salta por cima Vou lá Espera 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 Até que eu posso arranjar isso É, tem que estar para os lados Num sítio em condições, acho Esse outro plaza é aqui, né? Sim Tem que fazer um, não é? Craftable Um qualquer, não é? Mas eu queria um jeito Upper hand Psychic Noise Dragon Cheer Isto é novo, não é? Isto não é craftable Olha que é craftable Isto Scorching Sense Pode ser Vagem 1 Pronto, fixe Contou? Contou Tiga foto Tiga foto Vou falar Para quem é da Savannah Biome Ok Ora, Savannah Biome É por aqui, não é? Pronto, tirou uma foto de um Wild Não é? Vou ter de chance aqui Pronto Agora vamos fazer um Washing aqui Espera aí Espera aí Espera aí Queremos Isso aí Vai maluco Não, não era aqui Claramente Picnic Suposto Suponho 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 Que seja Tipo aqui Não é? Wash Wash Aqui Todinha Pronto Pronto Tá, completo Ficha Pronto Mais um time Que eu tenho que fazer O que eu quero fazer agora É O que eu quero fazer agora O que eu quero dizer Que vai afastar-se da escola Isto é o que é? Onde é que está aquela gaija da experiência? Onde é que ela se meteu? Por aqui Hum Acho que não Acho que não foi por aqui Na-ã É que ela mandou um na-ã O Lugar secreto Sá aqui que nóis É, tem aqui alguns locais secretos Acho que ela está metida aqui num de estes, não é? Não digo que seja neste Mas É esta, é esta Queria desbloquear isso? Sim Bora Ok Ok There's a tree in front of your Pokémon Try moving over Moving it over there Ok Por aqui Assim, não é? Vocês estão sincronizados Consegui uns dados muito úteis desta sessão Muito obrigado Aqui está algo Três rare candies Realmente excelente para isto Não queres ficar para mais uma experiência Vai ser um bocado mais trabalhosa que a última Mas vou dar uma coisa muito fixe depois disso Ok Fazemos já isso Sim Fazemos já isso Sincronizar Ok Atacar Mano Mano Que cena Bora lá para se Escolhi o Lampras também Joguei mal Dá para apanhar itens Vamos mais para aqui Aqui tem vários Boa Dois Preciso mais um Pode ser tu já Que bem Muito sincronizado Ah sim Vocês têm a maior sincronização Que eu já vi Às vezes Que alguém com o teu talento Ou melhor Poderia pôr Poderia dar uso A uma invenção Como esta Synchromachine Ainda é um protótipo Então o seu design Pode ser um pouco desinspirante Mas podes usar Para sincronizar Sempre que quiseres Tenta com vários De pokémas diferentes Então peraí Deixa-me ver Deixa-me ver uma coisa O que é? Assim? Ah E posso andar com ele? Sim Que cena Vai fixe Muito bem Fazer um TM Autobattle Contou aqueles Muito bem Só tinha que contar Foi Tem que ir até ali Vou usar até a máquina Outra vez Só que agora vai um qualquer Vai ser o primeiro Que me aparecer Este? Sim 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 Pronto 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 Perfeito Fica for Overall Pokémon Andrei Swimming Ok Agora para o swimming Acho que aqui Eu consigo encontrar Muitos desses Precisam de um Mano lá Um party gun Bonita foto Mais um TM Porra Este psíquico Onde é que eu vou encontrar Estão ali a preto É Estão ali a preto Está bem Ah é do League Club Sabes que acabaste Acabaste de te Reventar Tudo Amiga Só para ouvir Um pouco Do sonoro Também Mano Satchel's Berry Stealth Rock Stealth Rock Ai tanco Tem foco Sash O que é Deu tanca Bist Bellasso Bom ataque E paralisou-me lá Pronto Pronto O que é que vai fazer Tu tá tanca pesado Ficou High horse power Mais um discharge Overkill Também Tá tanca Tá tanca Muitos E agora paralisa Um overkill Pronto Vai-te lá embora Crocadile Boa Galvantula Ainda tem Mães velho Porra Mano Mati-me contra esse maluco É só mesmo Para perder tempo Porque estes Quais vais perder Velho Porra Só me está a fazer Perder tempo Vai-te lá Agora lá Ursa Luna E Skeletor Eu acho que me queres fazer Perder tempo Velho Pronto Pega lá Pega lá Olha aí Pega lá Coisa ridícula Coisa ridícula Mano aí Pronto Caraca velho Tanto tempo Pega lá Ainda tem outro Ainda tem outro Opa Porra Tá mesmo chato O maluco Pronto Pega lá Porra Tira-me esse porigone Daqui Tanta coisa Para perder Velho Pronto Vai lá Embora Tô a fazer Perder tempo Para quê Tô no meu Segundo ano Parabéns Já sou estudante Ter câmbio Vai ter outro Sítio Né Não é Aqui Tivo Fantasma Pai não O Nicolas É Psíquico Eu queria um Tivo Fantasma Já vi que não Vamos fazer Octobattles E em três Não é Seis Vá lá Sítio Oito E nove Dez Tá Sneak up And surprise me With a battle Isso vai ser difícil Pronto Já Naquilo Soluses Ali Não Vai ver Não Sele Não Descives Surpresa Né Yeah Vai ter um Soluses Run Não preciso Era só Engajar Trinta Em autobattle Eu só preciso Mais um Vamos fazer um TM Então Vamos até O Santropelance A fazer um TM Pronto Acho que só Preciso Mais um Para ficar Com trinta Não Supostamente Eu já Tenho Não é Não Não Precisa Vamos até A entrada Só Deixa Agora Já que Estou Aqui Cura Boa Tá Pronto Aqui Então sim E pronto Vamos só terminar Este episódio Com Ali Os doces Dos pacamora Que eu quero Pronto Vim solo Sol Galeo Ai Ele é Random Olhasse Ok Tá Mais Dá O outro 30 Glastrier Muito bem Ai Quem é Mão Que pode Esse PIX Pronto Isto Seja Se onde É E o Articuna Também Se onde É Pronto Acho Não Não Ainda Não Ou Mais Um Group Quest Ok Não Bem Malte Eu acho que é por aqui O Articuno Podemos capturá-lo no próximo episódio Enquanto depois Poderámos Repetrarem-me Também É isso Falta Fiquem bem Espero que tenham gostado Até a próxima Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri